Ai ai, mais um dia normal aqui, eu e meus pau aqui no Pau World É, evoluí um pouquinho, tô nível 7, eu acho que é a primeira vez que eu joguei com vocês Eu fui até o nível 5, 4, sei lá Bom, passei um tempo jogando, essa é a tru Não ia deixar meus pau aqui sozinho, né mano? Pô, mó trampo, criar meus pau e tal, ia deixar ele sozinho? Coitado, tá todo mundo aqui agora, trampando junto comigo e eu tô fazendo uma comidinha Pronto, rapaz, comida feita, ó Agora eu vou colocar aqui pros meus bichos, né, pra eles comerem Porque eles precisam de comer, né, o bagulho dura 15 minutos, eu não quero que ninguém morra de fome E o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente melhorar minha base Eu preciso de fazer uma fábrica de engrenagem ou uma estátua de força pra melhorar ela Eu já fiz algumas coisas, mano Tá, fábrica de engrenagem de pau, vou colocar aqui em cima Se a galera puder vir me ajudar a construir, seria bem legal Vou eles mesmos construir, tá ligado? Vou colocar aqui assim Aí eu preciso de fazer também uma estátua de força Mano, isso aqui eu vou botar aqui no meio, velho Não sei se tem que pegar alguma área Mas como eles andam bastante por aqui, vou colocar aqui, pronto Caraca, 50 segundos pra construir Ah, tão construindo lá em cima, então tá suave, pô Mas ninguém pra me ajudar aqui, não? Esse daqui, esse pássaro, até agora eu não entendi o que ele faz Eu percebi que ele coleta recursos Isso, ó, eu não sei se tem como voar nele Eu acho que não, né, ele é muito pequeno, mano Ele é quase do meu tamanho Eu coletei esse pau, eu peguei esse pau aí E peguei o outro pau ali de cima, do cabelo longo Aquele pau do cabelo longo é da hora pra caramba, mano Aquele pau ali é massa, velho Aquele pau ali tem o cabelo longo, o pau é muito zica Ele ataca rápido pra cara Ele ataca uns bagulhos muito legais, velho Uma bola de energia, eu peguei um monte de pau desse aí Aí, rapaziada Pronto, aí, ó Fortifica-se Poder de captura necessário, você pode Oferecer a estátua de Lifemuk, tá? Eu posso fortificar também o meu pau Beleza, beleza, agora meu poder de captura tá mais alto Ah, agora eu vou trocar o... Pegar meus pau que tá ali guardado Eu tenho uns pau guardado aqui, ó Aqui, ó Meu pau tá guardado aqui, ó Melhorar minha base, melhoro ela Aí eu venho aqui Jogo esse pau aqui E vou andar com esses daqui, ó Porque esses daqui é mais poderoso Esse aqui é só... Nada a ver, né? Opa, peraí Fofura rolante e canhão de ar, ó Esse aqui parece ser útil Tem um ataque a mais Esse aqui tem fofura rolante Esse aqui tem canhão de ar também Mano, eu vou pegar os que tem canhão de ar E andar comigo E deixar o de fofura rolante aqui Que é inútil Esse aqui tem canhão de ar Ó, disparo de veneno Esse aqui tem também Ah, os outros dois tem Matador de dragões E brincando com a água Caraca Pô, se paga Eu consigo enfrentar um dragão Que tá ali embaixo, mano Deixa eu tentar fortificar o matador de dragão aqui Fortalecer o pau Tá Esse aqui mata dragão, né? Como é que eu fortaleço meu pau aqui? Mano, eu vou fortalecer o ataque dele Ah, eu preciso de Do negócio aqui Que eu nem sei que merda é essa, velho Ah, eu acho que é aquela estátua lá Que eu gastei a tua comigo, né? Sipá Sipá é ela ou não, né? Não sei Mas dá bem real Eu queria poder fortificar ele Mas eu não consigo Tá suave Deixa eu ver aqui Agora aqui Construir triturador Pedreira E construir madeira Construir madeira Ah, tá Madeireira, mano Pô, madeira é sacanagem Triturador Bancada Fábrica de granagem de pau Essa fábrica de granagem de pau Sabe por quê? Posso dar um Um porrete pra eles? Não Não há nenhuma receita É, então não tem nada que eu queira fazer aqui por enquanto Deixa eu parar pra pensar Pega o escudo aí Então Deixa eu parar pra pensar aqui Eu tenho que agora Vim aqui em tecnologia, né? Fazer A pedreira A madeireira Tá? E o outro bagulho que eu tenho que fazer O triturador Só que eu tenho que pegar mais level ainda Tenho que pegar level 8 Mas eu já posso fazer Por exemplo aqui Essa O sino de alarme eu já tenho, né? Né? Eu ia fazer o sino de alarme Mas kit de mobília nem ferra Não vou gastar meu dinheiro com isso não Poxa, vou fazer um bastão maior Aí, ó Pronto, um porrete Tá ótimo Material, madeira e pedra Material, madeira e pedra Pô, tudo precisa de pedra nessa merda também Caraca Tudo precisa de madeira e pedra Aqui tem Pedra Aqui tem isso aqui Aqui tem madeira também Caraca, galera Só dorme, hein? Ô, louco Ah, olha Tem os pau noturno Os pau noturno Eles ficam trampando Tá, pedra Tem lã pra caramba Tem que pegar madeira agora O único ruim É muito ruim de enxergar Quando tá à noite, velho Eu preciso de madeira agora Pra construir os outros negócios Pô, seria massa Se meus pau tivessem uma área maior Aqui pra eles pegarem essas madeiras Aqui, velho Meu sonho Não Tá com o negócio sem querer Tá Eu preciso de madeira ainda E pedra Tá bom Eu preciso de pegar mais 17 madeiras Eu acho E tem uns bagulho Olha lá, ó Aquele negócio ali, ó Parece tipo um ginásio Sei lá 16 Pega madeira Será que a madeireira Tipo, dá madeira automaticamente? Eu boto ali Vai dando madeira sozinho Se for isso Nossa, é GG demais Cara, se for isso Não é muito GG, velho Eu vou ter uma fábrica de madeira E de pedra Tipo Muito GG Pronto Construir aqui A de madeira primeira Cara, eu acho que é isso mesmo Caraca, se pá É isso mesmo E aí, cadê meus pau Pra vir me ajudar E aí, rapaziada E aí, galera Qual foi? Ah, vai ficar aqui, então Eu não vou terminar de construir Nem ferrando Falta o quê? Pedra e madeira Vou pegar mais pedra E mais madeira aqui Caraca, poderia ter um pau de De chamas aqui, né, mano Um pau de chamas Ia ser muito fácil O bichão ia estar iluminando ali Pá Puxou um pau incandescente Tá ligado? Que soltasse chama Pra tudo que é canto Esse pau Ia ser o cara, mano Ia ser o pau, eu diria Cara, é muito bom Poder chamar os bichos de pau Que é o nome deles Não teria como falar que Eu tô Minha quinta série tá atacando O nome dos bichos é pau Fazer o quê? É os pau, mano É os pau dos guris, piá Tô com vários pau aqui, piá Tá vinte e quatro pedras aí Galera, vamos trampar Vamos Ajudar seu pai aí, pô Precisa de vinte e quatro pedras aqui, mano Ninguém pra dar uma forcinha Ninguém pra dar um trabalhinho, né Ninguém pra fazer nada aqui, mano Parece que eu tô vivendo sozinho aqui Em função dos pau Só falta cinco Um, dois, três, quatro, cinco Vou pegar mais ainda Só porque eu não sou preguiçoso Que trampar eles não querem Ah Foi voando, né, maldito Madeira você não quer construir Agora a pedra você tá afim, né Entendi, pô Tô entendendo qual a tua, viu Tô entendendo qual a tua Tanto tu gosta de uma pedra Esse pau gosta de uma pedra, mano Ó Todo mundo tirando a soneca Só os noturnos que não Esses bichos, será que dormem quanto Esses merda aí? Porque não tá dormindo nunca Caraca, meus bichos É tudo macho, ó Será que se eu tiver fêmea E botar pra cruzada E cruza e sair um pau novo? Fica aí a indignação, né Se eu colocar dois pau juntos Sai um pau menorzinho É que os pau ali já tá grande, ó Deve ser os pau Dá uns pau grandes Um bom bronzeado Presunçoso Sangue frio e ousado Confrontador Só a galera que é preguiçosa Tirando o soneca Enquanto eu tô trampando aqui A noite toda, né, velho Complicado Construiu ali já? Ah, não, tá com fome Terminou nem de construir Já tá com fome, já Esse aí não sabe Que é trabalho duro, viu Taca, moleque Espero que isso aqui Dê árvore pra caramba Na moral Papo Espero que dê muita madeira, velho Porque eu trampo Que isso aqui tá dando, mano Meu Deus do céu Eu nunca percebi Que dava pra construir Uma árvore com martelo Eu vou experimentar Fazer isso na vida real também, né Quem sabe Eu posso fazer uma plantação De árvore E ficar muito rico Vendendo madeira É, o idiota Sou eu que não tentei ainda Aê, tá construindo Tá Vou lá ajudar ele já, já Que ele constrói lá Eu construo aqui, né Acordou, galera Boa preguiça Agora vamos ajudar A construir aqui, vamos Aê, olha que o homem é mais rápido Do trabalho em conjunto Tá vendo Muito mais rápido Pra botar os pau Tudo pra trampar junto O que que é isso Ah, tá Ah, agora eles estão pegando madeira Ah, entendi Pô, que legal Seria bom se eles dessem também Alguma outra coisa Calma aí, deixa eu só Fazer mais uma cama Pro meus pau aqui Que os bichos estão sem cama, mano E vou já fritar umas frutinhas aqui Porque tá complicado pra mim, velho Tô com fome pra caramba Aê, olha lá Pronto, todo mundo tem cama, mano Tá ruim? Porra Só falta construir o triturador agora Triturador é level 8 Eu posso sair com meus pau Batendo em outros pau agora Pegar level E já era Caraca, o último desafio é Mano, aumente sua base Pra nível 7 Um tutorial Capture 30 paus Prepare-se bem Com equipamentos e paus no grupo E desafie o chefe da torre Dos caçadores clandestinos De rainha Sei nem onde é que fica essa merda Mas deve ser pra lá É Bom Se minha base é aqui Deve ser pro outro lado E o meu pessoal também tá no level da hora Eu tenho só que pegar mais level Se eu conseguir pegar mais level Eu tenho aquele pau grandão ali, ó Que é um dragão Se eu pegar ele é muito GG Eu também posso fazer um porrete melhor, velho Eu tô com um porrete muito merda Vou fazer um porretão Que aí eu consigo dar Sentar uma porrada no pau, né Caraca, eu tô pegando fogo, mano Caí na lava Na lava, não na água Não 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 Nossa Gastou meu escudo todinho, velho Aquele merda ali Caraca, maldito dinossauro, velho Que dinossauro maldito de uma figa, velho Olha isso Caraca, impossível derrotar essa bosta Impossível é nada Se eu tentar muito, eu consigo, tá ligado? Se eu pegar o porrete e ficar batendo nele Ele me derrotando E eu volto e bato nele mais ainda Uma hora ou outra eu consigo Eu acho que eu consigo, mano Se eu pegar o porrete e ficar atacando nele Não é possível que uma hora ou outra não vai funcionar Mas eu vou evoluir Vou fazer do jeito mais esperto, tá ligado? Eu vou ser burro, não Eu queria achar o pau de fogo Se eu pego o pau de fogo Caraca, o pau de fogo ia incendiar esse pau aqui, mano Olha lá Esse dragão não ia arranjar nada com o pai dele Caraca, é lotado deles Eu pensei que eles eram, tipo Sabe? Especial Ah, um é boss, outro não Entendi, caramba Então, tipo, um é muito mais forte do que o outro, né? Meio óbvio Eu tô brigando contra um boss o tempo todo E tem vários, olha só Pô, mas é meio complicado de achar pau pra brigar aqui, hein? Pra sair no soco É... Capturei Aí, ó Peguei um pau de fogo Aí, ó Que GG Caraca, força da terra com milão e de bem com a vida O que é isso aqui embaixo? É brilho no soco Boa, garoto Aí, ó Mano, esse meu pau é muito bom, velho Cremes? Que merda é essa, mano? É um gato Vai lá, bate aí também Vai, bate todo mundo aí, mano Sai no soco com a galera toda, hein? Quer um vira-lata? Ah, ele tem medo Parece um Eeve Eita, medo um caramba Ele tá atacando outro pau ali Bate nele, mano Deixa ele bater no outro pau, não Vai lá Meu pau... Meu pau é terrível, moleque Se eu pegar um... Ó, mais um pau de fogo ali Vai lá, quebra ele na porrada Boa, garoto Bota uma pokebola Não, pra pau-ball, né? Ó, deu couro E órgão de ignição Isso até onde eu lembro era ult Alguma coisa, hein? Ó Ilhéu de habilidade Ah, vou logo roubar isso aqui Quanto mais o valor de paus cresce Mais ele cresce... Ah, ele me deu um negócio Valeu Tem como eu bater em você? Ah, bate nele, pau Boa, garoto Evoluiu ainda Ai, me deu ouro e pão Ha Boa Parece que o crime tá compensando aqui Ó, mais um pau Caraca, que foda Ó o pau de fogo ali, ó Volta aqui, pau de fogo, seu merda Vai, 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 Deidrin Bate nele Caraca, tá correndo muito bicho, véi Caraca, tá correndo pra um caramba, mano Ó, que merda ali, pau de planta Voltar aqui, seu bosta Caraca, mano Corre pra caramba, maldito, véi Ó, bate nele aí Você tá só olhando Será que isso aqui é pau de água? Aí, vai lá Quebra ele Mostra pra ele quem é que manda, garoto Boa, meu menino Toma Agora eu vou capturar ele Não é possível que ele não venha nessa, né? Ah Vamos lá Será que aqui dali é pau... Que merda é isso aqui? Ah, você é pau de água Preciso de você, mano Boa, menino Bate Caraca, mas nessa velocidade Isso não vai bater em ninguém mesmo Peguei um pau de água Só muda que ele é comilão, né? Mas tudo bem, é de água Isso que importa Precisava de um pau de água pra regar minhas plantas Aqui dali água também Ou é outro pinguim igual? Ó, um pau de raio Fuac Ah, esse aqui é de água Captura ele Um pau de raio até agora eu não vi utilidade nele, tá ligado? Tem chance, hein? A chance é alta, hein? Ó Capturei Boa, garoto Pronto Mano, Daydream ele é muito bom, moleque Que isso? É o melhor pau que eu peguei, mano Tá voando esse pau, moleque Nossa, agora eu tenho que voltar pra minha base Eu fui longe pra caramba, velho Só procurando pau Ah, vou pegar esse pau de raio também Tem mais pau ali pra baixo Tá lotado de pau, mano Olha lá Pau de planta O pau de planta deve plantar as coisas Mas eu acho que já tem o pau de planta Putz, não deve ter pau de planta não, hein? Ah, eu não lembro se tem um pau de planta, mano Caraca, olha o tamanho daquele cervo Ah, perfeito Olha Um bagulho pra me pegar pau de planta E ali tem mais, ó Ó, planta e pedra Mano, se aquilo não plantar Eu não sei o que que planta, velho Se esse pau que é uma planta Não fizer plantação, mano Tá de sacanagem com pau de planta Não vai plantar, velho Ah, tá Pensei, mano Cara, não é possível que esse... Me resta uma Eu queria capturar o pau de... Ah, tem outra aqui em cima Eu queria capturar o pau de... O outro pau, tá ligado? O... O que... O que... Sei lá, o que dá raio, mano Talvez ele fosse útil em alguma coisa Eu sinto que ele pode ser útil em alguma coisa Que merda Aquela ali na frente é uma galinha Pô, aquele cervo parece ser muito massa Só que um amigo meu que joga isso aqui Falou pra mim não tentar capturar o cervo Porque o cervo é muito forte de início Tipo, ele desvia E aí o que parece ser fácil É ser muito difícil E mesmo o level dele sendo baixo Ele desvia de muita coisa Pô, mas meu pau já tá level 8, hein Logo, logo ele vai dar cacete naquele outro pau lá E sem contar que aquele pau lá é de planta, mano O dragão Se ele é de planta Eu tenho dois de fogo aqui Bate Quero ver o que você dropa Vamos ver Semente de frutinha Eu acho que ele dropou pedra também Deus, onde eu tô? Deus, onde eu me enfiei, mano? Cadê minha base? Caraca, minha base tá pra lá Caraca, eu pensando que eu tava voltando, velho Ah Alma de pau pequena Oh, eu acho que isso serve pra evoluir Oh, os pinguim Tá, beleza Então significa que eu tô voltando Cara, eu tenho que voltar e derrotar aquele dragão Papo Eu tô com fome Eu tenho que voltar e derrotar aquele dragão, velho Eu tenho muito que voltar e derrotar aquele dragão Tipo, eu tenho uns pau da hora aqui Que dá tapar nele, tá ligado? Esses pau aqui é de fogo, mano O dragão é de planta Mano, muito problema que o pau de fogo dá dano na planta Não faz total sentido isso Dá super efetivo na planta Se eu conseguir arrebentar aquele pau lá de planta Que é dragão e capturar ele Mano, eu vou ter um pau nível 12 Vou tá voando Cadê? Olha, outro mamute Caraca, o tamanho desse aqui também O outro era bem maior, né? Vou achar aquele pau de planta no meio do caminho Vou bater lá contra ele Se tiver aqui, vai tomar pau Se tiver aqui, eu vou sair na porrada com ele Eu tenho um porrete e dois pau de fogo Que pode dar de errado Esse pau aqui Cadê o pau de coisa? Esse aqui Ele... O que ele faz, mano? Plantio aí, ó Cuida da planta Ele que eu preciso Plantio Você Rega Perfeito Agora ninguém precisa mais de comida Vai ter comida infinita E esse aqui Ele Coleta Tá? Esse faz fazenda Esse aqui Transporta Esse aqui Transporta também Esse só coleta Ele é meio inútil, né? Tá, eu vou substituir ele por outro Esse aqui Refrigeração Trabalho manual Nossa, esse aqui é muito bom Vai lá Brilha, garoto E o outro aqui faz o que? Você Acende o fogo Pô Mano Trabalho manual Transporte e rega Trabalho manual Refrigeração rega e transporte Pô, eu quero colocar aquele Quero colocar um dos de fogo ali Mas eu acho que ele é mais hora pra brigar Porque aqui tem muito Ó, plantando Que bonitinho Eu criei um que coletasse madeira Mandar muito outro Ó o tamanho daquele mamute vindo aqui Cara, ele vai vir me atacar, né? Ele vai vir me atacar Mano, eu tô orando Pra ele tá vindo só aqui Só conhecer, tá ligado? Porque a minha galera Tá muito de boa, velho Mano, pelo amor de Deus Ninguém bate nesse bicho Por Cristo Ele tem a chance De destruir tudo Que é nosso aqui Aí, galera Tamo na paz, né? Ainda bem que aqui É só paz, né? Vai lá, galera Constrói Achar aquela merda Aquele dragão Nossa, eu quero muito Achar aquela merda Aquele dragão, velho Ele já me matou duas vezes, velho Aquele bosta Cara, outro mamute Só... Cadê o dragão, velho? Mamute level 33 Eu quero achar o dragão O dragão é muito suave De derrotar Perto desse mamute Esse mamute é muito bom, velho Ah, isso aqui tem que regar Pra construir Que legal, mano Caraca Que massa Oh, agora eu tenho Literalmente Uma coisa acontecendo aqui Genuinamente Sem eu fazer nada Eles pegam... Eles só não pegam madeira Eles pegam pedra Tá ligado? Eles plantam Tudo bonitinho Eles só não pegam madeira, mano A única coisa que falta Meus pau fazer É pegar madeira Meus pau Tá dando um trampo Da hora aqui agora Olha lá Tudo que eu quiser Eu tenho agora Posso construir aqui, ó Por exemplo E tudo que eu quiser Eles fazem, mano Que suave Eles só precisam de cama agora Que eles não tem cama suficiente Mas isso aí Eu faço daqui a pouco, né? Precisa só de mais uma cama Tá suave Não tem problema não Dá pra dormir no chão Hoje à noite Ah, brincadeira Você não dormiu na cama não, rapaziada O pai de vocês tá abonado, tá? Eita, o pai de vocês não tem madeira Esquece que eu disse Mas aqui deve ter Tá, não tem também Merda, tô pegando fogo de novo Tá, aqui deve ter Não, não tem, né? Legal Cara, eu tô com uma fazenda de pau Rendendo aqui agora Eu quero derrotar aquele outro lá Aquele dragãozão Mas mas na real O dragãozão sumiu, mano Ele tava por aqui, tá ligado? Ele tava bem aqui, ó Agora que eu tô pronto pra enfrentar ele Com um pau de... Com um pau de fogo, tá ligado? Com um pau... Mano, com um pau de fogo Com um pau de fogo na mão Ele fugiu, mano Olha lá Tá ali o mamuto Só que o mamuto é level 30 Lá vem bolinha Aquele merda fugiu mesmo Covarde do caramba, velho Que ele bosta Sabia que ele era... Desde o início ele era pouco Pro meus pau Meus pau amedrontou ele Ele só cansou de ficar ali Me esperando, meu Vamos ver se eu descer no mais, eu acho Porque eu tinha achado um monte dele, né? Não acho mais nenhum, velho Ó, os pinguins tá até aqui já Caraca Ó os de fogo ali Pô, eu não acho mais nenhum pau, mano De... Ó lá O bicho que eu falei ali Que é difícil de capturar, tá lá Ah, não dá pra me tentar capturar ele agora, hein? Ó o level dele Acho que o Daydream dá conta Daydream, vai! Daydream bate Captura, pelo amor de Deus, galera Vai! Caraca, esse aqui... Eita, pô Daydream bate nele! Caraca, que maldito... Desviei Caraca, que maldito forte de uma figa Volta o Daydream Uma hora ele vem Eita, o mamute não O mamute é boss Capturei Hehe Capturei Mano, será que ele serve de montaria? Caraca, o mamute tá muito louco ali atrás Eu não quero nem chegar perto Mano, Daydream é o melhor pau que eu peguei na minha vida, moleque Caraca, esse pau marola Eu preciso agora de... Eu queria pegar o dragão... O dragão com folha, mano Aquele pau... Eu tô adorando jogar esse jogo Aquele pau dragão com folha É muito de jeito Bate neles, Daydream Bate todo mundo Dá o sarrafo Senta o couro em todo mundo aí Vambora Isso, boa, garoto Isso, explode geral Vambora Caraca, ele jogou lá no... Lá no bicho que tava na casa do chapéu Lá no caixa prego, mano Aê, boa, Daydream Meu garoto, caramba Vai ataca mais aqui, mano Bate nessas ovelhas aqui Você tá à toa mesmo Bate em todo mundo, hein Quebra geral no soco Vai lá, Daydream Você é zica, moleque Ninguém pode com você, não Porque eles pensam que pode Eles estão errados aí, eu falei Faz aí, viram? Pode vir geral, moleque Meu Daydream dá conta O que ele não der conta Eu sento o porrete Aí, ó, falei Cara, meu Daydream é muito zica Na moral, ó Tá level o quê já, o bichão? Level 8 Mas tá quase evoluindo, hein Aqui ele derrota também Numa paulada só Aí, ó Deixa aquele dragão Aparecer na minha frente Você vê se eu não vou atacar ele Ele tá com medo agora Agora ele tá com medo Que o pai tá... O pai tá com os pau... O pai tá com o pau que ferve aqui, né Começa aí Esse meu pau aqui ferve, ó Deixa meu pau que ferve Trombar aquele dragão pra você ver Se ele não vai sentar o sarrafo no dragãozinho Aquele dragão, ele tava aqui Ele me embatou duas vezes aqui Eu lembro muito bem Aí, galera Voltei com um pau novo pra área, hein Tem um pau aqui comigo aqui Oxi Meu Deus Como que ele foi parar ali em cima? Ah, ele é de água Ele não pega fogo Entendi Mano, com certeza Isso aqui deve ter como montar em cima dele Vem cá Deixa eu acariciar você Agora deixa eu montar em cima de você Deixa... Ué Só corre? Será que tem que construir uma cela? Poxa, eu queria muito montar nele, mano Muito estranho falar que eu queria montar no pau, né Mas, bom Eu precisava Pra conhecer as outras áreas Então, eu vou mostrar o que é isso Vamos lá.